Queridos amigos e irmãos, nestes dias nosso pensamento continua voltado para a pessoa do nosso Papa Bento XVI, a quem comovidos manifestamos nosso grande afeto filial. Nestes dias nós temos no coração sentimentos de alguma forma semelhantes aos dos anciãos de Éfeso, chamados por Paulo até Mileto para escutarem, antes da sua partida para Jerusalém, as suas palavras de despedida. Dizia-lhes São Paulo, sabeis como me portei, servia o Senhor com toda humildade, entre lágrimas e provações, dando testemunho para a conversão a Deus e a fé no Senhor Jesus. E o livro dos Atos dos Apóstolos diz que todos caíram em pranto e lançando-se ao abraço de Paulo o beijavam. Nós escondemos que em nosso ânimo se mistura nestes dias um conjunto de sentimentos diante da renúncia do Papa, tristeza e respeito, admiração e lamento, afeto e eufania. Em meio a tudo isso, adoramos a vontade de Deus e acolhemos da sua amada pessoa o ensinamento de como se ama e se serve a Cristo e a Igreja. Ao seu discreto e forte exemplo de vida, nós ficaremos ligados para sempre. O Papa nos ensinou muitas coisas para sermos discípulos fidedignos de Cristo e bons pastores, com a sua fé indomável e cheia de coragem, a sua humildade no serviço, a sua paixão pela verdade, no seu empenho de anunciar o Evangelho no mundo que precisa da reproposição da fé, assim como o cuidado dos fracos e dos pobres que sua santidade sempre defendeu e ajudou. Uma elevada visão da vida sacerdotal que supera as visões minúsculas que algumas vezes podem insinuar-se no meio de nós. Nós estamos vivendo o ano da fé como um poderoso convite a uma renovada conversão ao Senhor e com intensidade interior e renovada disponibilidade de pastores para servir ao povo de Deus. assim fazem os santos, eles não mandam recados, nos surpreendem como Deus com sua visita. Assim, o Papa Bento XVI, com sua humildade, com o seu silêncio, surpreendeu o mundo com um gesto que não se via na Igreja há mais de séculos, desde que o Papa Celestino V renunciou ao papado. Motivos diferentes de renúncia, mas ambos com um gesto de humildade e de amor à Igreja. O Papa Bento, com suas palavras sempre sóbrias, como bom alemão, que não gasta palavras demais para dizer o que pensa, disse que depois de ter rezado, viu que era necessário ter mais força, mais saúde, mais atenção ao momento da Igreja. Era necessário, com a mesma humildade com que aceitou ser Papa, renunciar a este ofício ministerial. Sem dúvida, o seu gesto faz tremer os orgulhosos e faz exultar os humildes. Quando recebemos a notícia da renúncia do Papa Bento XVI, todos tivemos no começo um susto que, aos poucos, se transformou numa grandíssima surpresa, combinada com emoção pelo afeto à sua pessoa. experimentamos uma grande admiração ao ver, de fato, traduzido, num caso concreto, algo que é essencial para a vida da Igreja. Isto é, os cargos de responsabilidade no governo da Igreja têm a oportunidade de manifestar-se como um verdadeiro serviço. Os cargos não existem para as pessoas. São as pessoas que são chamadas a desenvolver, por meio dos cargos, uma vocação na qual foram chamadas pelo Senhor. Naturalmente, no caso do Papa Bento, por meio da mediação do Colégio Cardinalício, que confia este ofício. Mas só tem sentido mantê-lo se existem as condições de levá-lo adiante. Desse ponto de vista, nós admiramos a autenticidade vocacional do Papa Bento XVI. Justamente porque se trata de uma função e de um serviço, canonicamente para cada função, estão previstas normas de acesso e de término da mesma. A morte é somente uma das modalidades do término de uma função. Outras modalidades são as transferências e a remoção, também penais. O modo que melhor reflete a natureza do serviço desses cargos é a renúncia. No caso do Papa, está prevista pelo Código de Direito Canônico e é análoga a toda outra renúncia, com uma só distinção. Todas as renúncias devem ser feitas por pessoas capazes, portanto livres, não podem ser fruto de uma coação, de uma violência ou de um momento de confusão. Além do mais, esta modalidade para algumas funções requer um ato solene. No seu caso, o Papa Bento XVI, como modo de fazê-la formalmente, manifesta. Ele fez uma declaração, não um pedido. Comunicou esta declaração a um grupo de cardeais durante o consistório. Finalmente, toda a renúncia, para que tenha plena eficácia, deve ser aceita pelo superior ao qual está ligado cada uma das funções. No caso do Papa, não existindo nenhum grau superior, a renúncia não deve ser aceita por ninguém, mas somente manifestada livremente. De fato, o Papa não usou a expressão peço, mas declaro. Juridicamente, só existe um Papa. Um Papa emérito não pode existir. O cargo ocupado por ele é supremo, ou seja, o mais alto em responsabilidade. Bento XVI declarou que nos próximos anos servirá à Igreja de outro modo. Não mais no cargo de sumo pontífice, mas na oração e no estudo. Este serviço é o do estudo, do monge e contemplativo, mas não mais do homem do governo. O Papa, portanto, só existe um, ainda que permaneça em vida quem exerceu anteriormente o cargo. E não é a primeira vez que isso acontece na história da Igreja, ainda que esses casos não sejam tão frequentes. Já lembramos outra vez o caso do Papa Celestino V, que foi um monge eleito Papa num conclave difícil e que, depois de pouco tempo, viu que não podia mais exercer tal serviço e se retirou. E ocorreram também outros casos menos conhecidos. No entanto, é uma situação extraordinária para a Igreja, mas não é a primeira vez. É normal compreender que também mudou o componente da vida física das pessoas, que normalmente dura mais. Mas, não por isso, está sempre acompanhado da possibilidade de servir igualmente bem, como disse o Papa no seu caso. Além disso, também mudaram os desafios que são apresentados à Igreja como Santa Sé, ou seja, como serviço supremo. Na sociedade, e na comunicação especialmente, abundam mais os desafios que requerem suficiente vigor, como o próprio Papa falou. O Papa tem um ministério de confirmar na fé. É interessante, nesta circunstância, ver a normalidade da Igreja, que passa de uma sede plena a uma sede vacante, para depois passar novamente a uma sede plena, de acordo com as normas já previstas. Portanto, segundo a Constituição vigente, no caso da sede vacante. A sede vacante é uma coisa, a morte do Papa é outra. A morte do Papa é somente uma modalidade, é de produção da sede vacante. A renúncia é um segundo modo. Nós queremos pedir que o Senhor possa dar ao Papa Bento XVI ainda longa vida, santidade, e que o seu exemplo possa dar a todos o sentido, não do poder, mas do serviço. Lembrados de que Jesus dizia, não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos irmãos. Muito obrigado, Bento XVI, pelo grande exemplo que nos destes, que nos dás com esta renúncia. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.